3, 2, 1 e... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a PagGame e estou de volta. Tempo, galera, mas hoje eu não estou sozinha, finalmente eu consegui trazer alguém, alguém de peso que consegue construir, que é a Caio Gustavo. Fala galera, feliz de ver com vocês, aqui é a Caio, mas ela está equivocada. Louco. Ok, não, deixa eu falar uma coisa assim, eu sou tipo que é servente pedrinho, só sei pra jogar a massa, o resto não é nada. Olha só, ok. Bom pessoal, a gente vai construir aqui alguma coisa, ainda não sabemos o tema, vamos saber agora. E é isso aí, partiu. Bora. Bora votar, vamos ver balão, 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 cake. Balão, balão. Maze não, pelo amor de Deus. Balão, volta o balão. Balão? Vai ganhar cake, vai ganhar cake. Acho que vai ser cake, biscoito, cake é biscoito. Cake é bolo, eu acho. É bolo? É mesmo. Cake é bolo? É bolo. Beleza, cake é bolo. Então ganhou bolo, tá? Hum, beleza. Fazer o bolão do Minecraft, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, não sei. Não, não sei. Será que eu faço foda de quê? Sério? Eu sou um gordinho gostoso. Ô, louco, olha aí, ó. Ok, vamos se concentrar que eu estou comendo lenta. Eu não sei o que que eu... Meu Deus, eu não sei o que que eu faço o chão. Eu vou deixar alguma coisa branca melhor. Não, se bem que branca. Fazer um bolão gostoso. Quer saber? Vamos fazer logo o chão. Fazer um bolão aqui também, tá ligado, meu irmão? O que eu vou fazer? Uh! Primeiro, deixa eu... Eu vou fazer um bolo quadrado, né? Eu tenho certeza que um monte de gente vai fazer o bolo do... Do Minecraft. Do Minecraft. Sim. Eu ia quase Minecraft. Não pode. Tô brincando, pode ser aqui, não tem regras não. Nossa senhora, meu irmão, tá ficando bonito. Ó, quatro a mais. Ô, louco, Gustavo. Tô tentando fazer alguma coisa. Eu tenho que ver assim, pensa que constrói mesmo, hein? Tá buildão, hein? Ô, tá me tirando, cara? Não, constrói, olha o que eu tô falando. Eu não estou mesmo. Tá, opa. Isso, jamais. Faria uma coisa dessa? Isso, eu vou botar uma vela. Acho que eu vou aumentar esse bolo, hein? Porque aqui eu tenho tempo pra construir esse bolão fera, meu. Tá. Eu quero uma coisa assim. Tem até tema. Tem tema seu, cara? Tem tema de aniversário. Tem um temão aqui. Louco, ó. Fazer um bolo bonito aqui, um bolo muito gostoso, que eu comeria sem dúvida, é claro. Ô, meu bolo ficou lindo, cara. Ô, tô fazendo um bolo aqui, não, nem eu que tô acreditando. Isso é louco, mano. Tem uma razão, bolo aqui, meu. Só tem eu aqui que tô acreditando. Ahn, vou pegar aqui o... Nossa, o nosso cerejão lá em cima, cara. Deu até a fuma, bolo. Nossa, pode até fazer aqui o guaranazinho também, mano. Já terminou assim, já tá rápido, tá ligeiro. O cheque é... É o quê? É o quê? Mano, dá mole. Se lhe é só pra dizer que tem um... Vou pôr uma vela em cada canto aqui. Ô, louco. É, filha, eu não perco quem é pra falar. Refrigera, então, do lado. Coca-Cola, tá ligado? É, uai. Nossa, o bolinho tá bonitinho, ó, cara. Deu até fuma agora, meu irmão. Cê é louco, véi. Isso aqui é pra dizer que tipo afundou na vela, entendeu, galera? Isso aqui é um tema muito bonito. Muito bonito. Deixa eu ver aqui o que eu posso pôr mais. Esse meu bolo tá tipo uma maravilha. Vou botar uns animais aqui, cara. Ô, louco, aí. A minha parceira dos bichos. O que que é isso, Gustavo? Ah, só tem a cabeça. O que é isso? O bagulho que é louco, né? Meu bolo tá muito feio, gente. Por favor, salva ele. Vou usar uma cobertura de letirinha aqui. Salva ele, gente. Vamos tentar salvar esse tipo aí, galera. Ô, louco, mano. Meu bolo tá um bolão, hein? Aí sim, hein, cara. Meu tá um bolão também, de tamanho. Não, a marinha não funciona, não. Vai ter que ser essas cores, velho. Eu vou ter que encher de coisa aqui porque eu não gostei desse negócio branco aqui, não, galera. Desculpa, mas... Esse negócio branco aqui... Só falar, quando o meu bolo começa com chocolate, depois vai pra baunilha, depois vai pra chocolate, baunilha, chocolate. Ô, louco, aí é um bolo muito bom. Esse daí até é o quê? O bolo é um bolão. É um bolinho, na verdade, é um cupcake. Ah, então quer dizer que você quis der... Não quis arriscar muito. Quis não, tá bom assim. Vou até fazer uma Coca-Cola aqui, mano. Ok. Meu bolo tá uma atrocidade. Acho que eu vou pegar alguma coisa no estilo, assim, esse negócio aqui, ó. Eu não sei. Meu bolo tem até uma Coca-Cola aqui pra acompanhar ele, tá vendo? Não dá pra colocar uma cabeça em cima da outra, né? Qual é a partícula de fogo, vocês sabem? Village, Heart, acho que é lava, né? O quê? Eu não sei qual é a partícula, tipo, de... Fogo, é essa do Blaze aí. Angry Village. Angry Village com raiva. Eu acho que eu vou colocar de lá. Ah, não, eu vou colocar de fogos. Como é que faz? A gente tem que subir em cima da coisa? Nossa, fiz até uma Coca-Cola aqui, velho. É? A gente tem que subir em cima da coisa pra funcionar? Que isso, fiz até um refrisão do lado. Nossa Senhora. A construção tá épica, meu irmão. Eu acho que tá bom, hein, galera. Acho que já tá bom. Calma, que eu tô dando... Gente, 15 segundos, hein. 15 segundos. Vocês estão de boa aí, tá? Eu já tô pronta pra fazer tempo, hein. Olha só essa cara ligeira. Tô fazendo um prato aqui. Ah, meu Deus, quase que eu me ferrei com esse prato. Beleza, tá aí, galera, esse bolo aí. Essa atrocidade da natureza. A minha construção ficou... Não, por que que eu tenho que ser o primeiro, gente? Legendary, please. Esse aqui ficou legendário, hein. Legendário. Ficou legendário, hein. Nossa, meu bolo vai passar vergonha. Que que é isso, velho? Tô humilhando, nunca que eu pensei nisso. Rap América. Ah, não, vou dar um... Pra quando eu ia ganhar. Ok. De quem é esse? Oxe, isso aqui não é bom, não. Oxe, isso aqui é bom, papi. Ô, louco. Isso aqui é bom. Lou, é que bom. Que isso? Tá, mano, isso aqui é ok. Dá ok, dá ok, papi. Eu vou dar ok, mas eu gostei, achei bonito. Olha o sabor morango. Ah, não sabia que tinha essas cabecinhas daora, não. De quem é esse? Ah, do Gustavo. Ele fez... Que que é aquilo ali, Gustavo? Eu vou dar um epic. Dá um epic em Gustavo. Que que é aquilo ali? Que que é aquilo ali? É o quê? O meu, o meu, vou passar vergonha. Que que é isso? O cara perdeu mais tempo fazendo a mesma do que qualquer outra coisa. Eu vou dar um ok. O próximo acho que é o meu, vou passar vergonha. Não. Não. Nossa, que que é? Tá, eu vou dar um ok. Isso aqui parece que... Não, isso aqui parece o bolo, como todo mundo comeu, metá-lo. É o cupcake sem a parte de fora. Que isso? Tá. Copiou o bolo. Oxe, não sabia que tinha bolo colorido no Minecraft, não. É, não. Agora tem bolo colorido, não sabia disso, não. De quem é esse? Que que é isso? Nossa, você nem centralizou o cereja aqui, não gostei. Tem que ser certinho dos meus detalhes, né, Gustavo? Ah, mano, o cara pegou... Ele copiou da mão, vou dar um ok, ficou bom, velho. Mas esse aqui é Google, pode dar ok, não. Pode? Quem é esse? Que isso? Caraca, tem quantas pessoas. Gente, é sério, eu acho injusto colocar um objeto online, mas tá, é um bolo. Ó, eita. Esse aqui tá parecendo uma cabeça. Esse aí tá bom, hein. Esse tá bonito, esse tá bonito. Vou dar um ok, porque eu sou crítico. Que que é isso, mano? Já perdi, não. Tá da hora, hein. Ai, gente, eu vou dar um good. Eu não posso ser injusta também. Nossa, o meu vai ser o último mesmo? Kai, é o seu. Nossa, que que é isso? Não, eu tentei, galera. Eu tentei, não pode. É o meu bolo, depois que comeram já. Sim, é verdade, ele deu uma mordida assim, ficou os dentão. É verdade, é verdade. Olha o da Kai. Que que é aquilo ali, Kai? É uma limonete? É uma velha, é um cupcake, gente. Ah, é um cupcake. Faz sentido, faz sentido. Eu não entendi o que que você quis. Ah, eu venci. Vai outra, de parabéns. Iê, Luquemi, uhuuu. Isso porque ela disse que nós queramos os profissionais, hein, Gustavo. É, fiquei em oitava, hein. Eu falei que você era pedreiro. Ah, digamos que eu tava tentando ensinar vocês a tática do bolo, né? Bolo, bolo sedução. Bolo sedução. Parabéns. Ok. E a panda? O que? Eu construí a panda. Não, aquele panda pra usar, se nem vejam no vídeo da cá. Brincadeira, vejo assim. Vamos lá, eu dou um like no panda, ficou sensacional. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E novamente, como eu digo em todos os vídeos, se vocês quiserem a continuação de Build Battle, não esqueçam de deixar um like. Meta pra esse vídeo é mil likes, galera. Se não bater mil likes, eu não volto. Se bater, eu volto. E eu tento trazer o Gustavo e a cá de novo. O canal dos dois vão estar aí na descrição. Dá uma passadinha lá, se inscreva e confere os vídeos. Deixa o seu like também, isso é muito importante. Caio e Gustavo, muito obrigada pela participação. Quer deixar algum recado? E é isso aí, galera. Vamos deixar o like com o seu maroto, que é super importante. Compartilhem com os amigos. É, nós estamos juntos. Obrigada pelo convite. Até o próximo vídeo. Põe! É isso aí, galera. Bora deixar o like aí. Obrigado pelo convite, Pandinha. E a Pandinha é uma confeiteira, viu, tá ligado? É isso aí, galera. Obrigada a vocês pela participação. E galera, deixem nos comentários dizendo o que vocês acharam. Se eu fui o Justa na votação ou não. Eu confesso que eu queria ganhar, né? Mas eu voltei justamente, eu acredito. Me sigam no Twitter e curte a fanpage do canal. Para quem não sabe, a página do Facebook. Todos os links sempre aí na descrição, junto com o IP também. Que eu sei que muita gente pergunta, tá tudo na descrição, ok? Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Falou. Tchau, tchau.